Cabelos secos e quebradícios, sem vida, olha aqui, você pode fazer, você prepara em casa, usar, vai ter um resultado maravilhoso. Você vai pegar o óleo de coco extra-vivem, 200 ml, você vai precisar também de 200 ml de sumo de babosa, que é aquele gel tirado da folha da babosa, extraído da folha da babosa. Você vai precisar também de 300 gramas de mel. Você vai misturar essas três substâncias aqui, põe num pote, lava seus cabelos com seu shampoo, enxágua, depois pega uma quantidade dessa mistura, faz massagem no seu cabelo e enxágua. Faça esse procedimento duas vezes por semana, cabelo seco, quebradiço, sem vida, sem brilho. Isso aqui funciona. Você quer se inscrever no meu canal? Ainda não? Vai lá, se inscreva. Canal André Rezende. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Um abraço. Até a próxima.